Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um resumão com as principais notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, também acabamos confirmando uma triste morte, mas antes peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações, agora vamos para a notícia, segundo informações do site área VIP, Poliana Rocha de 45 anos sempre que pode utiliza as redes sociais para compartilhar com os seguidores a reforma que vem sendo feita para o quartinho de suas netinhas Maria Alice que completou um ano de vida e Maria Flor que ainda não nasceu, as meninas são fruto do casamento do filho da jornalista o cantor Zé Felipe Suanora, a digital influencer Virginia Fosseca que está na reta final de sua segunda gestação, em sua página na web, nos stories do Instagram, a esposa do cantor Leonardo não perdeu tempo, ela encantou ao mostrar como está ficando a decoração do ambiente, na postagem dá para ver que o tom de rosa é predominantemente, porém muito clarinho, entre aspas, Quartinho das Marias escreveu Poliana no vídeo em que mostra o ambiente que segue sem móveis, nas imagens ainda pode se ver molduras florais, além do nome das meninas escritas em tinta dourada. Segundo informações do site Aria Vip, recentemente a Jelena Jolie e Brad Pitt voltaram a ser alvo de uma grande polêmica nesta última quinta-feira dia 6 de outubro, isso devido ao fato de que a atriz, segundo a revista Verity, acabou revelando detalhes sobre uma briga que aconteceu ao lado do seu ex-marido em um jardim particular, o episódio teria acontecido em 2016, segundo a revista Inquestão, o processo aponta que a Jelena Jolie sofreu certos abusos em meio desta briga, assim a nota afirma que Brad Pitt sufocou uma das crianças e acertou outra no rosto e agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, entre aspas, Pitt agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, depois agarrou seus ombros e a sacudiu novamente antes de empurrá-la contra a parede do banheiro. Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro. Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo. Para tirar de suas costas, Pitt se jogou para trás dos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente proteger uns aos outros. Antes que tudo terminasse, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram para que Pitt parasse. Todos ficaram assustados, muitos estavam chorando, dizia o processo. Segundo informações do site, a área VIP, Mayara, da dupla com Maraíza, voltou a dar o que falar na web nesta última quinta-feira, já seja outubro. Está circulando na web um suposto print de uma conversa de WhatsApp, onde a cantora anuncia o fim definitivo de seu relacionamento com Fernando Zor. A conversa é realizada com um dos líderes de um fã-clube e nela é possível observar Mayara pedindo para que a tal pessoa mudasse o nome dos perfis que foram criados para ela e Fernando. Desse modo, no bate-papo, é possível observar que a cantora sertaneja deixa claro que Maffi, o chip dela e de Fernando, não existe mais. Por fim, ela também enfatizou que está passando por algumas dores e que não pediria isso se não fosse extremo. Segundo informações do site, a área VIP, Xuxa Meneghel voltou a se tornar um dos assuntos mais comentados do momento, principalmente nesta última quinta-feira, já seja outubro. Isso devido ao fato de que, segundo a revista Contigo, a apresentadora teria recusado um convite de Eliana. Segundo o portal, Xuxa Meneghel causou um climão ao recusar um convite da também apresentadora Eliana para participar do Teleton no SBT e o motivo tem a ver com o apresentador Silvio Santos. Vale destacar que Silvio, em 2015, teria proferido ofensas contra Xuxa. Ao que tudo indica, o rancor pessoal da Rainha dos Baixinhos não permitiu que ela aceitasse o convite em questão. Rapidamente, a web se posicionou sobre o assunto. Desse modo, alguns internautas apontaram que poderia sim existir uma briga pessoal entre as loiras. Outros, por sua vez, saíram em defesa da apresentadora. Segundo informações do site, a área VIP, como se deve ter acompanhado por várias notícias que surgiram a respeito das cantoras de música sertaneja Simone Simaria, acabaram se separando por conta de algumas divergências pessoais e profissionais. Recentemente, Simone anunciou sua carreira solo e já possui até data para iniciar seus shows. Já Simaria, que disse que iria dar uma pausa, aproveita o momento para dizer que estará de volta aos palcos e irá se apresentar em Miami. As informações são do Melhor da Tarde, programa com Katia Fonseca da Band. Durante a atração, Katia chega a afirmar o seguinte, entre aspas, que a história é essa de que Simaria está com inveja da irmã, disse ela. E a jornalista Katamaia conta. É, foi isso mesmo. A Simaria que disse que ia dar um tempo para ela cantar, disse que ia cuidar da voz, mas ela vai começar a carreira solo ali, quase junto com a irmã. E a irmã que vem escolhendo repertório, que vem trabalhando carreira solo de como vai trabalhar via marketing. E a Simaria de repente anuncia o primeiro show de carreira solo, disparou a famosa. Segundo informações do site, Sharia Vip, a cantora e apresentadora Simoni, de 46 anos de idade, está passando por um aumento um tanto delicado em sua vida pessoal. Recentemente, a ex-Balão Mágico descobriu que está com câncer no intestino. A triste notícia veio após a realização de um exame de colonoscopia. Neste último dia 5 de outubro, a cantora teve que ser internada para fazer sua última bateria de quimioterapias e irá passar por novos exames. Sua auto está prevista para o dia 7. Através de sua conta oficial do Instagram nos stories, ela acabou dando mais detalhes sobre o assunto. Segundo informações do site Aria Vip, o cantor Gustavo Lima avisou os fãs por meio de um post no Instagram nesta última quarta-feira, que neste último dia 6, ele iria lançar 7 músicas inéditas. O artista segue sendo um dos nomes de maior sucesso da música sertaneja e a notícia de novos hits deixou os seguidores do cantor empolvorosos e repercutiram bastante a novidade na web. Entre aspas, tem lançamento de 7 músicas novas, ansiosos? Escreveu ele. Os fãs, é claro, ficaram alucinados com a boa notícia. Simplesmente o embaixador é o maior e só lança hits. Deus do céu, você na terra e eu no chão, carinha de quem vai lançar porrada, foram alguns comentários dos fãs do artista. Segundo informações do site Aria Vip, o cantor Gustavo Lima avisou os fãs por meio de um post no Instagram nesta última quarta-feira, que neste último dia 6, ele iria lançar 7 músicas inéditas. O artista segue sendo um dos nomes de maior sucesso da música sertaneja e a notícia de novos hits deixou os seguidores do cantor empolvorosos e repercutiram bastante a novidade na web. Entre aspas, tem lançamento de 7 músicas novas, ansiosos? Escreveu ele. Os fãs, é claro, ficaram alucinados com a boa notícia. Simplesmente o embaixador é o maior e só lança hits. Deus do céu, você na terra e eu no chão, carinha de quem vai lançar porrada, foram alguns comentários dos fãs do artista.